Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos novamente ao Renologia, esse canal que traz para vocês conteúdos completos de biologia e ciências para que você se prepare melhor para o Enem, para os vestibulares ou para alguma avaliação ou trabalho que você vai fazer na sua escola, no seu colégio. Bem, hoje nós trataremos um tema bastante importante, que é o tema ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Eu já vou deixar aqui avisado que nós não utilizaremos, por respeito a todos, imagens ilustrativas. Nós falaremos, teremos os textos no fundo do vídeo, como agora é de costume, por conta do chroma key e tudo mais, mas nós não utilizaremos imagens ilustrativas, porque nós não temos aqui nenhum intuito de chocar as pessoas ou de ofender alguém e também de não deixar esse vídeo com algum problema para o YouTube e ficar aí disponível para vocês, beleza? Antes da gente começar, vamos só seguir aquele ritual padrão. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixa o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, porque é hora do estudo e hoje eu começo já dando uma informação logo de cara. Porque com certeza você se perguntou, Thiago, eu sempre ouvi DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, não ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Por que você está falando um e não o outro? Bem, em 2016, a OMS determinou que a nomenclatura DST fosse alterada para IST. Por quê? Porque a grande maioria de doenças que eram estudadas dentro desse contexto eram doenças causadas por micro-organismos, ou seja, eram doenças infecciosas. A única mais conhecida que saiu deste rol de infecções era a pediculose pubiana. Se você sabe o que é pediculose, você sabe que eu estou falando de piolho. Piolho nos pelos pubianos, o famoso chato. Essa, por ser causada por artrópodes, é uma infestação, não é uma infecção. Mas todas as demais são causadas por micro-organismos e causam, por isso, infecção. Por isso, a alteração do nome, para deixar um nome mais coerente com aquilo que se tem, que se observa, não só para estudo, mas também nos hospitais, que se observa em casos, em quadros clínicos. Beleza? Bem, vamos começar. O vídeo está dividido por agente patogênico. Dividimos entre vírus, bactérias e outros agentes, que aí, no caso, são protozoários e fungos. E a gente já começa com o reino monera, já começa falando das ISTs bacterianas. A primeira doença que veremos hoje, a primeira infecção sexualmente transmissível que veremos hoje, é a sífilis, causada pelo espirilo treponema pálido. Se você não se lembra muito bem o que é um espirilo, precisa recordar de forma e arranjo bacteriano, eu estou deixando aqui o card para você desse vídeo sobre o reino monera, e lá você vai encontrar todas essas informações, certo? Bem, o treponema pálido, transmissível por sexo, por relação sexual, ele causa a sífilis em três fases. A primeira fase, ela é representada por uma ferida, por uma lesão, que nós conhecemos como cancro duro. Essa lesão, ela acontece na genitália, na região genital, e muitas vezes ela não tem nenhum outro sintoma. Ela não dói, ela não coça, ela não incomoda, e em poucos dias ela desaparece como se nunca estivesse por lá. Nesse momento, a gente para com a primeira fase da doença e evolui para a segunda fase da doença, que aparece aí algumas semanas depois. Essa segunda fase, que tem uma manifestação cutânea, é representada por algumas manchas na pele, que podem tanto se localizar na região genital, mas geralmente é muito comum nas palmas das mãos e também nas plantas dos pés. Essas lesões, essas manchas avermelhadas, são riquíssimas em bactérias. E, da mesma maneira que a primeira fase, que o cancro mole, muitas vezes elas não trazem incômodo algum para o paciente. E também vão embora e desaparecem. E aí, a doença vai evoluir para a terceira fase. Porém, essa terceira fase, ela pode aparecer, se manifestar, de dois anos a 40 anos após o desaparecimento da segunda fase. Ou seja, existe um longo período de incubação desta bactéria no nosso organismo para causar a terceira fase da sífilis. E essa terceira fase é sistêmica. Ela pode gerar, inclusive, manifestações cutâneas, como acontece na segunda, mas ela também traz aí outros problemas, como cardiopatias e outras situações. Nós fazemos o diagnóstico da sífilis por um exame conhecido como VDRL, que é um exame sorológico feito no laboratório e fundamental para quando nós temos um caso de pré-natal. Por que um caso de pré-natal? Por que eu falo do pré-natal? Porque a sífilis tem a sua manifestação que a gente chama de sífilis congênita. O que é a sífilis congênita? É quando o treponema pálido sai da mulher, ele vai da gestante para o bebê, para o feto. E, nesse caso, pode causar algumas complicações. Essas complicações geram em torno de hepato ou esplenomegalia, que é o aumento do fígado e o aumento do baço. As lesões cutâneas, infecções nos ossos e por aí vai. Por esse motivo, é muito bom a gente tomar cuidado com a sífilis e muito bom a gente fazer, ter o acompanhamento pré-natal correto, que é todo coberto pelo Sistema Único de Saúde. Além disso, é importante dizer que a sífilis tem cura. A primeira e a segunda fase são muito fáceis de curar, diga-se de passagem. A terceira fase, como ela é sistêmica, a gente tem um pouquinho mais de problema, porque realmente ela pode trazer várias consequências no nosso organismo e, óbvio, levar ao óbito, certo? Bem, nossa próxima doença é a gonorreia, causada pelos diplococos grannegativos na iscéria gonorrei, que é uma bactéria que gosta de crescer, inclusive, em temperaturas um pouquinho mais baixas que a do nosso corpo. Ela se desenvolve muito bem em 35 graus centígrados. A gente tem a gonorreia muito diferente em sintomatologia nos homens e nas mulheres. Nos homens, como eles dividem a uretra no sistema excretor e no sistema reprodutor, e aqui a aula de aparelho reprodutor, está aí o card para vocês do aparelho reprodutor masculino, que a gente fala sobre isso. Nos homens, a gente vai ter a produção de uma secreção purulenta e de odor bem, bem, bem desagradável. Então, é uma coisa que é fácil de sentir. Muitas vezes, essa secreção, na hora que o homem tira a roupa, o cheiro sobe, porque fica muitas vezes na roupa íntima, então é fácil de ver. Mas o homem vai sentir isso bem, vai sentir os sintomas da gonorreia bem, quando ele apresentar ardência ao urinar. E aí, não tem jeito, vai ser difícil mesmo urinar, e a gonorreia é implacável com isso. Já na mulher, que separa uretra e vagina, e aí, estou deixando aqui também o card do aparelho reprodutor feminino, da aula que falamos sobre aparelho reprodutor feminino e ciclo menstrual, no caso da mulher, a gente muitas vezes pode ter um corrimento, pode ter uma secreção, pode sim ser um pouco mal cheiroso, mas muitas vezes também a própria secreção vaginal comum disfarça um pouco ou dilui um pouco esse cheiro, e nós não teremos com facilidade essa ardência ao urinar. Pode acontecer? Pode. Isso pode acontecer principalmente no momento da higiene íntima, no qual a mulher com papel higiênico acaba levando um pouco de naisséria gonorreia da vagina, do canal vaginal, para a uretra. Então, isso pode acontecer também na mulher, mas é mais raro. Outras duas manifestações da gonorreia que nós encontramos é a faringite ou a laringite causadas pela naisséria, e isso vem por conta do sexo oral, e também um prurido, dor e até sangramento no ânus, na região do ânus, por conta do sexo anal. Então, não interessa se é por sexo oral, vaginal ou anal, a naisséria tem estratégias para causar doença nas três áreas, e aí isso é obviamente grave, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque não é só grave, como também é desagradável, beleza? Bem, a naisséria gonorreia, ela também é tratada por antibiótico, como uma boa bactéria, então você consegue fazer aí o tratamento por antibiótico, e também tem um problema para as mulheres gestantes, não para a mulher em si, mas sim para o bebê. Pode acontecer na hora do parto, do bebê se contaminar com aquela secreção vaginal, e aí essa bactéria acaba se alojando nos seus olhos, causando aí no bebê uma conjuntivite bastante forte, e que se não tratada adequadamente, pode levar à cegueira, certo? Nossa próxima doença é aquela que eu já inclusive falei aqui no vídeo de doenças bacterianas, que eu tenho um certo pavor de ver, que é o cancro mole causada pela bactéria Aemophilus do Crey, que é um cocobacilo, é um bacilo, mas um bacilo mais curtinho, então a gente chama de cocobacilo. O Aemophilus do Crey, ele cria uma lesão na região genital, que inicialmente é uma lesão purulenta, mas depois ela acaba se tornando uma úlcera. Eu disse, na época que nós fizemos o vídeo sobre doenças bacterianas, eu citei o cancro mole, que parece que você pega uma boneca Barbie, começa a queimar a boneca Barbie com um cigarro, e formam aquelas craterinhas com um aspecto um pouco mole, derretido. E é exatamente isso que nós temos no cancro mole, não é uma doença que para mim é fácil de se observar. Eu tenho um pouco de aversão a ver isso, eu confesso isso para vocês. Quando estudei cancro mole na faculdade, foi algo que realmente eu respirava bastante para ver os quadros, para ver as fotos dos casos e fazer os estudos, porque realmente, para mim, é um pouco desagradável. Mas, como qualquer doença que é bacteriana, também tem cura, e essa cura também é dada por antibióticos. A gente faz o diagnóstico do cancro mole, fazendo uma coleta do material direto da lesão, e aí faz uma observação direta no microscópio, e também uma cultura dessas células em meio de cultura que seja rico em sangue, preferencialmente, porque o Haemophilus, do Crey, gosta de sangue. O próprio nome Haemophilus é aquele que gosta de sangue, é aquele que tem afinidade com o sangue. Agora, uma doença que é bastante interessante, que é a doença sexualmente transmissível mais comum do mundo. Ela, inclusive, apareceu naquela série da Netflix, A Sex Education. Eu estou falando da clamídia, que é causada por uma bactéria chamada Clamídia Trachomatis. A clamídia, muitas vezes, ela tem sintomatologia parecida com a gonorreia. Ela pode dar ardência urinária, ela pode criar uma secreção também um pouquinho mal cheirosa, mas na maioria dos casos, principalmente nos homens, ela é assintomática. E aí a gente tem um problema, porque, por ela ser assintomática, ela não é não transmissível. E aí você acredita que não tem nada, porque não tem sintomas, e acaba transmitindo a clamídia. Por isso, quando a gente tem casos de clamídia, é sempre bom tratar todos os parceiros sexuais, seja ele um só, num caso de monogamia, ou seja ele vários, no caso de um jovem que está se divertindo, mas a diversão não exime o jovem da responsabilidade de se cuidar e de se proteger. A clamídia, ela também pode causar uma outra condição que nós chamamos de linfogranuloma venéreo. Nesse caso, a bactéria vai se alojar no sistema linfático na região genital, principalmente na virilha, que é um lugar onde nós temos bastante linfonodo, e ela vai causar uma íngua, que é aquele aumento de volume do linfonodo, que é comum quando a gente tem os linfonodos trabalhando num combate de um agente patogênico. Esse problema, esse linfogranuloma venéreo, ele pode inclusive colabar por completo ou simplesmente inutilizar por completo os vasos linfáticos daquela região. E isso é um problema, porque os vasos linfáticos são responsáveis por drenar o excesso de líquido e o que a gente chama de lixo das células, que porventura vá parar no espaço intersticial, no espaço entre as células, fora das células. E aí a gente começa a ter um inchaço local e um acúmulo de substâncias que são excelentes alimentos para outras bactérias. E aí a gente pode ter problemas de infecção um pouquinho mais graves, inclusive em casos mais graves, isso pode trazer até a possibilidade de uma infecção sistêmica. Então, é bom cuidar. Dificilmente a gente observa casos tão graves assim, mas a própria literatura médica diz que isso é possível, então a gente tem que ficar atento a ela. Beleza? Bem, por fim das bactérias, falamos então das quatro principais doenças bacterianas causadas pela transmissão sexual, as principais ISTs bacterianas. Agora é hora de falar das doenças causadas por vírus. A primeira IST causada por vírus que nós vamos tratar é muito conhecida, é famosa, mas não na sua manifestação sexual. Eu estou falando da herpes. A herpes, que é aquele conjuntinho de feridas que geralmente dá no mesmo local, na boca, ela é causada por um vírus chamado herpes vírus, e esse vírus, toda vez que a nossa imunidade baixa, uma vez, obviamente, que você for portador dele, ele vai para a pele e causa aí algumas lesões, até bolhosinhas, umas lesões bolhosas, que quando estouram, causam dor, causam ardência, causam também prurido. Prurido, para quem não sabe, é coceira. Bem, da mesma forma que a gente tem isso na boca, a gente pode ter isso também na região genital, a herpes genital. E a mesma estratégia que o vírus na boca usa, ele usa na região genital. Qual é essa estratégia? Quando a gente tem a imunidade se reestabelecendo, ele vai para as terminações nervosas daquela região, no qual ele fica tranquilo, ele fica lá, mocosado, como se diz no interior, disfarçado e escondido. A imunidade baixa novamente, ele volta para a pele. E aí é muito óbvio que nós vamos ter herpes quando a gente tem estresse, que baixa a imunidade, quando a gente tem uma outra doença que possa baixar a imunidade, está fazendo um tratamento que baixa a imunidade. Então, a herpes é bastante comum nesses quadros. A herpes não tem cura, o vírus não tem cura, a gente não tem um tratamento para ele, é, na verdade, cuidar e controlar para o resto das nossas vidas. Beleza? Bem, próxima doença, que é uma doença bastante preocupante, é o HPV. HPV é o papiloma vírus humano. Existem mais de 100 tipos de HPV e muitos atingem a região genital. Uma das coisas que eles causam, eu acho que a primeira sintomatologia significativa do HPV, é o surgimento de verrugas, e essas verrugas têm um nome, elas chamam condiloma acuminado, que também é popularmente conhecido como crista de galo. Essas manifestações não acontecem em todos os portadores, mas existem lá alguns sorotipos de HPV que são especialistas em causar essas verrugas. Tem tratamento? Bem, o vírus, não, não tem tratamento. Em um determinado momento, ele tende a desaparecer do corpo, o próprio corpo da conta dele. Mas as verrugas, sim, têm tratamento, precisam ser tratadas, e aí existem diversos tratamentos possíveis, desde cirurgia, ou aquele tratamento com aquele ácido para verruga, que de certa forma queima a verruga, mas muitas vezes pode deixar aí uma ou outra cicatriz. O importante é tratar, cuidar dessa sintomatologia, para ter uma saúde sexual em dia. Nós temos também o HPV relacionado ao câncer de colo de útero, e para isso é importantíssimo que as mulheres façam o exame preventivo, conhecido também como papanicolau, e temos nos homens algumas situações onde se observou que a presença do HPV favorece ainda mais o surgimento de câncer no pênis. Então, também é algo que precisa ser visto. Óbvio que isso também é muito atribuído com as questões de higiene que nós já conversamos. É importante que a higiene genital, tanto no homem quanto na mulher, seja bastante eficaz, seja feita com muita atenção, com muito carinho e com muito cuidado. Mas a boa notícia nisso tudo é que para o HPV existe sim uma vacina, existe uma forma de a gente prevenir, existe uma profilaxia, e essa profilaxia é disponível no Sistema Único de Saúde para a alegria de todo mundo, certo? Essa administração da vacina é mais feita em mulheres porque as mulheres são o maior foco do HPV, o grupo de mulheres, o HPV está presente muito mais nas mulheres do que nos homens, e ainda gera esse risco direto de câncer de colo de útero, beleza? Próxima doença é uma que nós tivemos, inclusive, um vídeo especial para ela aqui no canal, que é o HIV AIDS, o vírus da imunodeficiência humana. Estou deixando o card desse vídeo aqui para vocês, que nós explanamos bem sobre o que é a AIDS, um mecanismo de ação do HIV, uma linha do tempo desde o surgimento, dos primeiros diagnósticos de HIV até os dias de hoje. Vale a pena conferir esse vídeo, que ele está bastante informativo e bem rico em informação. Eu também fiz uma live no canal do meu irmão, no Parabólica, para discutir isso, e aí trazer um pouco de políticas de saúde e de história para esse contexto, também vale a pena conferir. Estou deixando aqui o link na descrição para vocês, certo? Bem, o HIV é um vírus que infecta os linfócitos T auxiliares, que são células apresentadoras de antígenos, e por esse motivo, como eles inutilizam o linfócito T auxiliar, a gente acaba tendo uma deficiência na nossa imunidade, porque a apresentação de antígenos fica deficitária. No momento em que a gente tem isso, muitas infecções tornam-se oportunistas, aproveitam que o combate a elas diminui, e começam, então, a desenvolver os seus quadros clínicos. Por isso, nós não temos aí no HIV uma sintomatologia padrão. A gente tem, sim, uma baixa imunidade, e a sintomatologia vai depender muito daquilo que está no corpo, dos agentes infecciosos que aquele organismo tem contato, com quem ele está entrando em contato. Então, a gente pode ter o paciente com HIV pegando facilmente gripe, resfriado, infecções intestinais, tuberculose, meningite, e aí vai variar realmente de quadro para quadro, de caso para caso. Hoje, nós temos um bom tratamento para o HIV, e como eu disse lá no vídeo sobre esse assunto, o SUS é basicamente uma referência no mundo por conta disso, já que ele oferece esse tratamento inteiro gratuitamente, e nós temos aí para os pacientes, para os portadores de HIV, uma vida muito tranquila, com muita qualidade de vida. Então, não existem mais aqueles casos, são muito raros os casos, como a gente viu no Tom Hanks, no filme Filadélfia, que é uma dica que eu dou, que vale, 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 vale muito, muito a pena. Bem, como doenças, como infecções sexualmente transmissíveis virais também, nós temos as hepatites B e C. Essa hepatite, a gente quando fala hepatite, geralmente é uma inflamação, infecção no fígado, que vai gerar aí morte dos hepatócitos. Hepatócitos é a célula do fígado. Para a hepatite B, existe vacina, para a hepatite C, não existe vacina. A hepatite B, ela é mais agressiva, tá? Ela muito rapidamente causa um quadro de iciterícia, que é aquele amarelamento do corpo, e essa iciterícia, ela é derivada da falta do metabolismo de bilirrubina no fígado, porque as células estão sendo destruídas. E aí, a bilirrubina começa a se acumular no corpo, e aí dá esse tom amarelado nos olhos e na pele. E como a bilirrubina também, ela é a base para que nós produzamos pigmentos, pigmentos que vão dar cor nas fezes e na urina, a gente tem um escurecimento da urina e o branqueamento das fezes. Bem, tomatando células do fígado, automaticamente o meu corpo começa a colocar, porque já que o fígado é um órgão tão importante, a colocar algo no lugar, e o que ele coloca no lugar é o tecido conjuntivo. E tecido conjuntivo não tem função metabólica, não tem função hepática, e não adianta eu colocar uma célula que não vai funcionar, porque o meu fígado realmente está com um problema grave. E esse quadro de a gente substituir o hepatócito que está morrendo por tecido conjuntivo é algo que eu chamo de cirrose hepática, certo? Na hepatite C, nós temos também morte dos hepatócitos, posso ter uma icterícia, mas o seu desenvolvimento é muito mais lento, inclusive o vírus da hepatite C pode ficar por anos incubado, e se manifestar muito, 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 muito tempo depois. Em alguns casos, a gente utiliza para diminuir a carga viral alguns antivirais, em alguns casos de hepatite C, esses antivirais conseguem, inclusive, zerar a carga viral e deixar tudo numa boa. Agora, quanto mais cedo se fizer o diagnóstico, menor risco você tem de ter aí o desenvolvimento de uma lesão hepática que pode, inclusive, gerar uma cirrose. Beleza? Bem, essas são as doenças virais, as infecções sexualmente transmissíveis causadas por vírus. Agora vamos para outros agentes patológicos. A tricomoníase é uma protozoose causada pelo protozoário flagelado tricomonas vaginalis e ela tem muitas vezes os sintomas na mulher, sendo na maioria dos casos assintomática no homem. Na mulher, o primeiro sintoma que nós vamos ter é a produção de um corrimento com um cheiro desagradável, que lembra, inclusive, alguns dos efeitos da Nysseria gonorrhea e, lembrando também desta bactéria, ela pode ser transportada, o tricomonas pode ser transportado para a uretra, onde vai gerar uma lesão e vai gerar ardência ao urinar. Como no homem nós temos um quadro, muitas vezes, assintomático, não adianta eu tratar apenas a mulher que tem sintomas, porque o homem vira um foco de reinfecção na mulher. Então, essa mulher vai ter tricomoníase constantemente. O remédio existe, ele é facilmente de ser encontrado nas farmácias, o médico prescreve aquilo com muita facilidade, se toma o remédio, faz o tratamento do casal ou de todos os parceiros sexuais, depende do seu nível de vida louca, e aí a gente consegue, então, eliminar o agente causador e, com isso, eliminar tanto os quadros assintomáticos quanto os quadros sintomáticos da tricomoníase. A última doença de hoje, que é causada por um fungo, eu conheço bem, falo até com muita sinceridade, já peguei. Aí você fala, pô, peraí, o Tiago está falando que não está se protegendo? É aí que está. Eu estou falando da candidíase, uma doença causada por um fungo chamado candida albicans. Essa doença, a candidíase, ela tem aí alguns mecanismos de transmissão que são além do contato sexual, da relação sexual. Por quê? Porque como um fungo, a candida muitas vezes produz esporos, e no momento que ela produz esporos, ela pode estar no ar. E aí, quando a gente oferta a ela um lugarzinho quentinho, úmido, bonitinho, escurinho, ela vai e se sente à vontade para se desenvolver. Por esse motivo, é muito importante que nós não façamos, como eu fiz muito na minha adolescência, que nós não fiquemos 18, 20, 24 horas com uma cueca apertada e calça jeans, porque eu peguei candida na adolescência justamente por conta disso. Então, muito cuidado, porque a candidíase é comum e você não precisa nem ter uma vida sexualmente ativa para poder contraí-la, certo? Então, muita, muita, muita atenção. A candidíase, geralmente nos homens, ela é assintomática, tem alguns sintomas, eu já vou falar deles, mas geralmente ela é assintomática. E nas mulheres, ela pode causar dor, pode causar corrimento, mas o principal sintoma dela é um prurido absurdo. Ela coça insistentemente. Eu, quando trabalhava em hospital, já ouvi relatos de mulheres sobre essas coceiras que são de cair o cabelo. Como vocês podem perceber, os relatos tiveram um determinado efeito. Então, a gente pode ter esse prurido muito forte como um principal sintoma nas mulheres. E aí eu lembro que não necessariamente mulheres sexualmente ativas, e a gente pode ter, inclusive, em mulheres virgens, mulheres que nunca tiveram uma relação sexual, essa IST. Nos homens, em alguns casos, nós podemos ter também coceira, podemos ter até dor, e temos aí rachaduras no prepúcio como um sintoma bastante característico para aqueles que desenvolvem sintomas. Quando eu peguei, foi assintomático, e eu me lembro que eu namorava na época, e isso é bastante importante, porque a minha namorada pegou também, no caso, ela pegou de mim, ela fez o tratamento e depois voltou alguns meses no ginecologista com o fungo novamente. Aí o ginecologista olhou para a cara dela e falou, então, o problema está no seu namorado. E aí fizemos ambos o tratamento, é um tratamento bem tranquilo, tem comprimido, inclusive, de dose única, então não precisa nem se preocupar muito, mas é sempre importante, e essa é a dica que eu dou, deixar a região genital arejada. Como você faz isso? Andando nu? Não, usando roupas leves. Beleza? Bem, essas foram as infecções sexualmente transmissíveis, eu espero ter aqui ajudado vocês, é um tema importante, bem recorrente em Enem, bem recorrente em vestibulares, então, muita atenção, mas utilize mais o vídeo de hoje para poder se conhecer melhor e cuidar da sua saúde. Lembro todos vocês que a melhor maneira da gente prevenir tudo o que a gente falou aqui é usando camisinha, usando preservativo, tanto a camisinha feminina, quanto a camisinha masculina, e que hoje existe uma grande quantidade de modelos de preservativo que acaba por vez aquela história da sensibilidade, quer chupar bala com papel, não sei o quê. E vou falar com muita sinceridade, se você tem, se relaciona com alguém que tem esse tipo de pensamento, pensa que essa pessoa não está cuidando nem da própria saúde, por que ela se preocuparia com a sua saúde, com o seu bem-estar. Essa dica é bastante importante, beleza? Bem, vou ficando por aqui, lembro vocês que temos lá no Instagram e no Twitter o arroba Renologia, estou sempre postando algumas coisas lá, as imagens que eu produzo para o canal, alguns resuminhos e curiosidade, vale a pena dar uma conferida lá. Um grande beijo a todos e a todas, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.